O Daerp intensifica a fiscalização contra furtos de água e flagra quatro locais irregulares em uma semana em Ribeirão. Todos esses locais na zona sul da cidade. Os responsáveis foram multados e podem responder criminalmente. As fotos cedidas pelo Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão mostram as fraudes da semana passada. Duas de ligações clandestinas, o famoso gato, em que canos desviam do hidrômetro a passagem da água e outras com o uso de ímãs, que travam o funcionamento dos aparelhos. Quando é constatada uma situação dessa, o usuário é autuado imediatamente, leva uma multa em torno de quatro mil reais. O ímã, no caso, são apreendidos e a ligação clandestina, ou seja, o gato, ela é cortada imediatamente. Além da multa, também será cobrado o consumo que eles fizeram e não pagaram? Exatamente. Além da multa, nós analisamos também, retroativamente, em até 60 meses, qual seria o consumo real daquele imóvel. Então, essa pessoa já vai ter que pagar a multa de quatro mil reais, mais um consumo projetado, que seria o real que ela estaria consumindo nesses 60 meses anteriores. As fraudes foram registradas em bairros da Zona Sul de Ribeirão, aqui no Jardim Irajá, Califórnia, Sumaré e Alto da Boa Vista. Três em estabelecimentos comerciais e uma em residência, que era usada para a prestação de serviços. Os fiscais da ERP chegaram nos locais após denúncia anônima. Eu diria que isso é um prejuízo não só para o departamento de água e esgoto, mas é um prejuízo também para toda a população. Porque a partir do momento que um vizinho seu, por exemplo, está furtando água, porque esse é um crime que ele está cometendo, ele compromete, de certa forma, o abastecimento em geral de nossa cidade. Porque nós nos baseamos na metragem, ou seja, no que é hidrometrado. Então, se é hidrometrado um determinado imóvel, uma metragem cúbica, que não corresponde com a realidade, isso acaba interferindo no próprio abastecimento da cidade. O professor de direito da USP explica que ao crime de furto de água, recaem duas situações diferentes. Se for ligação clandestina, a penalidade aplicada é de um a quatro anos de detenção. Se for adulteração do hidrômetro, fraude, como vimos, com o uso de imãs, a pena dobra até oito anos. É bom a gente lembrar que a responsabilidade penal não tem nada a ver com a responsabilidade administrativa. Então, não é porque a pessoa pode ser condenada por um crime que ela deixa de estar obrigada a pagar a multa de 4 mil reais que existe, aplicada pelo próprio Daerp, para quem faz esse tipo de ligação. Por isso que esse tipo de conduta tem que ser coibida. A gente não pode deixar isso acontecer. É importante que tenha tanto a responsabilidade administrativa quanto a criminal, para que seja exemplar e que as pessoas não façam isso. O Daerp tem intensificado as fiscalizações contra o furto de água. Só este ano já foram feitas 200 autuações para o fraude em geral. A orientação é denunciar pelo telefone 115. E aí eu gostaria já até de deixar um alerta para a população, né? Não é boa coisa você furtar água, cometer este crime. Porque quando você é pego, a situação financeira vai pesar para esse contribuinte. Além do que, a gente também diz o seguinte, né? Que você está prejudicando o abastecimento dos demais. Então, nós gostaríamos de deixar até frisado o seguinte, que quem souber, quem tiver suspeita de alguma situação de furto de água, faça a denúncia, tá? Você denunciando, você está ajudando não ao Daerp, está ajudando o abastecimento da cidade. E também, se você não furta e sabe quem furta, você pode ter prejuízo no seu abastecimento. Então, ligue no 115 e denuncie. Eventualmente, o que pode acontecer, né? A pessoa já sabe mais ou menos que dia que é feita a leitura. Então, nesse dia, ela pode deixar o hidrômetro funcionando direitinho e evitar o flagrante. Então, a única saída é essa. O Daerp fazer operações desse tipo, né? De surpresa, numa data que não é esperada, que aí consegue localizar a fraude. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Reforçando aqui, o telefone para denunciar furtos de água é o 115 do Daerp. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene? Bom, como a reportagem mostrou, as ligações clandestinas e os hidrômetros danificados são as principais ocorrências encontradas pelo Daerp. Boa tarde, doutor Paulo. Com os furtos de água, o consumidor que paga essa conta, o consumidor que paga a conta em dia, é o maior lesado. Boa tarde. Sim, sempre, né? Sempre. Sempre alguém paga essa conta, né? E uma forma de você evitar isso é com uma fiscalização melhor, né? E responsabilidade, né? Responsabilização acerca daqueles que estão praticando essas fraudes na linha do Daerp, né? Pelos flagrantes que o Daerp tem realizado, dá para dizer que as fraudes podem ser encontradas em todos os cantos da cidade. Não tem distinção. É, na verdade, foi constatado na reportagem apenas uma região, mas isso não significa que ela está concentrada em apenas uma região. Isso, na verdade, pode ser um indício de que essa prática é uma prática disseminada em toda a cidade. Antes, nós não víamos muitos casos de flagrantes. Agora, a estatística só aumenta. Tem como ir direto à raiz do problema? É difícil você ir direto à raiz do problema, porque quem frauda não avisa antes que vai fraudar, né? A forma que você tem de fazer isso é apurar e responsabilizar, efetivamente, responsabilizar administrativamente e até criminalmente quando for o caso. Porque a prática de você, a prática do gato, né? Como se popularmente convencionou chamar, é uma prática criminosa. Agora, mas o que vale mais, neste momento, punição exemplar ou investir em tecnologia de fiscalização? Eu entendo que as duas coisas têm que caminhar juntas, porque a punição, ela funciona como fator inibidor da prática do ato ilícito. E a fiscalização é que vai identificar quem é o possível infrator. Então, não adianta nada você ter fiscalização e não punir e não vai ter punição se você não fiscalizar. Então, as duas coisas têm que estar caminhando muito juntas. Mas é importante divulgar que a pessoa que frauda não está anônima? É importante divulgar e apurar e cobrar responsabilidade dessas pessoas. Quando a gente fala em dar publicidade disso, é dar publicidade às autoridades competentes, né? Não adianta também o da ERP querer expor o possível cidadão a uma população, a algo público, porque ela pode ser responsabilizada, porque o Código de Defesa do Consumidor assim proíbe. Mas o correto é, fiscalizou, apurou o conduto irregular, denuncie a autoridade competente. A população também tem um papel importante na denúncia para combater os furtos de água? Muito importante, porque ela precisa entender que a água, por si só, o que é cobrado não é a água, e sim o serviço de abastecimento. E uma vez que existam fraudes, desvios, o preço dessa tarifa de abastecimento se torna mais cara. Então, a população precisa entender que ela está pagando para alguém estar fraudando. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pusse. Até já, Ximene. E daqui a pouco eu volto com outras informações.